Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao G4 Drone e hoje no Drone Logia nós temos um convidado muito especial, cara, eu estou muito feliz, estou muito feliz porque assim, tem pessoas mais que especiais na nossa vida que fizeram parte também do Drone, mas que viraram amigos e são eternos convidados da minha casa e também aqui do programa. Gustavo, seja muito bem-vindo cara, que massa que você está aqui velho. Cara, que prazer, obrigado pelo convite. Eu fico feliz demais cara, de verdade. Obrigado por fazer parte né. Cara, mas é aquele negócio, os convidados que estão aqui para a galera que está do outro lado, se você tem dúvida, na verdade a galera que vem aqui tem conteúdo para falar sobre Drone. Sim. Então assim, você tem o combo, que é a amizade e o conteúdo. Que massa, cara, muito honrado pelo convite e vamos trocar ideia né, vamos conversar cara. É isso aqui cara, o podcast é isso aqui ó, já estamos fazendo. É. Galera, para quem não conhece aí, quem por acaso não conhece, está do outro lado aí, Gustavo trabalhou com o maior nome aqui da manutenção do nosso estado, dos estados vizinhos, eu acho que assim, não é nem Mato Grosso cara, acho que se você pegar o Centro-Oeste aqui. Centro-Oeste em peso é o Paulinho cara. Em peso é o Paulinho cara, porque ele conseguiu, ele pega dos estados vizinhos, até inclusive de estados que nem são do Centro-Oeste, já vi receber, mas é do Nordeste a gente recebia. Muito forte aqui do Brasil cara. Nossa, que louco né cara. E você trabalhou com manutenção de drone e fez engenharia mecânica. E teve aí um TCC cara, você fez um trabalho de ter uma conclusão de curso. Foi, foi. É que assim, todo TCC a gente fica com aquele medo né, que que eu vou falar né, que que eu vou apresentar, que que eu vou abordar, qual que vai ser o tema né. E aí eu, sem ideias e tal, e aí uns amigos e eu fui pesquisando também, falou, cara você trabalha com drone, drone e tecnologia tudo a ver e sei lá, pega o que cê sabe aí do drone e da mecânica aí e dá seus pulos né. E apresenta. E aí eu falei cara, e eu falei mano, tem que, tem que matutar aqui. E aí fui pesquisando, pesquisando e coloquei drone engenharia, drone engenharia mecânica sabe, início né, início de tudo. E aí eu, clicar. E nisso você já fazia manutenção tudo. Não, então é, vou dar uma introdução rápida. É isso que eu ia falar, vamos voltar um pouquinho, eu acho que eu pulei umas etapas né, eu pulei até o saquinho aqui. Verdade, olha só. Não, ele trouxe um negócio aqui. Galera, seguinte, aqui tá eu? Tá. Isso aqui ó, pra quem já foi no show popular, na época do Paulinho, do drone lá. É que agora ele expandiu, agora ele tá outro nível. Agora vale a pena. Tem que fazer um vídeo lá também. Não, tem que fazer, tem que fazer. Ele falou pra mim que ia pra ele, falou assim, não, você vem aqui um dia que eu vou organizar. É, ô, tá massa. E aí, enfim, no nosso box, era do lado de um pão de queijo lá, casa do pão de queijo. E toda vez que o João ia lá pra trocar ideia comigo, ou levar equipamento, ou buscar uma peça, enfim, vira e mexe que cê tava lá. Tava. A gente comprava um pão de queijo, um cafezinho. Um cafezinho. Vamos brindar um cafezinho aqui e um pão de queijo. Estamos relembrando. E o Paulinho, tá apontando o Paulinho. O Paulinho já convidei. É. Ele é muito, ele é muito ocupado, ele é um menino, mas o Paulinho vai vir aqui. Eu vi ele essa semana, a gente foi, trocou uma ideia. Nossa, ele mandou foto, cê tava junto lá. É. Que massa, cara. E aí. Tem um brinde também, Paulinho lá, que a gente vivia comendo. E aí, quando você me fez o convite, eu na hora falei, cara, eu vou fazer essa surpresa pro João. Aí a gente trocando ideia, você falou, ah, eu vou pedir algumas coisas aqui pra gente comer e tal. Falei, pô, já estragou minha surpresa. Então era essa. Na verdade, a gente tá voltando, a gente tá fazendo um podcast, que a gente fazia na bancada. É, era da bancada ali do... Faltou um drone, Pedro, quebrado? Ai. Ô, Gustavo, ajeita aqui pra mim. Ajuda aqui, que eu acho que deu pau aqui, cara. Olha, eu não sei não, mas eu acho que deu problema aqui, Gustavo. Agora tá tão completo. É pão de queijo, café e o drone. Cara, que loucura, né? Pra você que nunca viu um drone aberto. Tá aqui os motores, essas placas aqui embaixo não tem nada a ver com o motor, é simplesmente os leds de aviso, pra mostrar a parte traseira do drone, né? A bateria, a parte traseira, ela sempre tá em vermelho. E na frente ela pisca, amarelo, verde, ou... A parte da frente é um sinal, assim. E atrás sempre é o vermelho, a parte de cima dele. E aqui, pessoal, tá aí um dronezinho abertinho, a gente entregava pra ele arrumar. E pra quem nunca viu, pessoal, basicamente, pelo menos o modelo do Phantom 4. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui que fica melhor pra vocês. Esse é o Phantom 4 Pro. Phantom 4 Pro. Muito louco. Legal. Show de bola, mano. Vou largar o bichão quebrado aqui. E aí, você vai trocando ideia. E aí, beleza. Essa era a parte da surpresa. E eu trabalhava com o meu pai. Ele tinha uma oficina de eletrônica, né? Consertava som mecânico, som grande, né? De potência, caixa de som, mesa amplificada. Som de evento, som de palco, som de igreja, enfim. Caramba. Não doméstico, só mecânico mesmo. E eu tinha uma noção de eletrônica, né? Sabia mexer com solda, testar energia ali, voltagem, amperagem. Já tinha tudo isso, né? E... Eu acho que acontece na vida de todo mundo, eu querer bater as asas, né? E eu falei, pá, eu tô querendo sair e tal. Tentei implementar muitas coisas lá. E ele era meio relutante com a tecnologia, que a gente vai chegar mais pra frente, né? Tentei muito, muito, muito. Mas não deu. Falei, pá, eu vou bater asas. Ele, ah, Gustavo, vai. Não queria que eu fosse, mas... Deixou, né? E aí, eu fui pro Paulinho. A gente conversou. A gente tem um amigo muito em comum. Vitor, Vitor Greve, brotherzão meu, quanto do Paulinho. Não, ele tá aqui ainda. Ah, tá, então eu confundi. Ele mexe com construção civil e tal. Gente fina demais, irmãozão. Irmão, irmão mesmo. E aí, a gente se conheceu... É... E... Foi assim, foi numa semana. A gente se conheceu na terça, na quarta. A gente trocou mais ideia na quinta e eu já fui pra lá, entendeu? Foi bem rápido. E eu fui e fiquei. Acho que eu cheguei lá, era... Era maio, mais ou menos, de 2017. Era... Não, 18. 2018. Cheguei lá em 2018. Metade, um pouco antes da metade do ano. E aí, a gente ficou e eu... Eu lembro, cara, que com três meses eu já sabia as manhas, já sabia atualizar, configurar. É, mas eu era a melhor professora. É. E assim, foi muito rápido, sabe? Eu lembro que com três meses o Paulo já... Em diante, já começou a viajar, já começou a deixar lá comigo. Uhum. E foi tudo dando certo. E eu fiquei até... Inclusive, dá pra fazer um ano agora que eu saí lá do Paulinho. Só, velho. Não faz muito. Não faz, cara. Tanto é que eu saí... Parece que faz tanto tempo que eu... É, eu saí e a gente ainda ficou junto, né? Todo final de semana, assim, eu ia lá, deu um real pra ele, ele me chamava. Sim, pra dar um apoio. É, porque serviço tem demais, graças a Deus, né? É, lá... Nossa. É muito. Tem muito drone, cara. Muito drone. Então, realmente, o espaço que ele tá agora é fundamental, precisa, porque... Além de ser necessário pra toda comunidade de pilotos, porque tem que ter, né, cara? E não é nem pessoal, pra se você der um defeito no teu drone, você tem as manutenções preventivas também. É, melhor ainda. A gente vai ter uma aeronave aqui, ó. Teve uma aeronave que eu levei, porque ela tinha trincado. Eu lembro disso. Mas foi recente? Você chegou a ver? Não, eu lembro que uma vez você levou, porque você ficou com uma puca atrás da olheira. Eu acho que eu já troquei um ché uma vez. Foi. Caraca, eu troquei com você também? Foi. Aham. Aí, ó. Toma. Não, isso é massa falar. Não, porque você falou, Gustavo, eu tô com isso aqui e, ó, cara, eu tô com medo. É. Aí eu falei, mano, até dá pra usar, mas ele... Mas já começou um trincado. E é até um aviso aqui pra galera do drone, que realmente, quem assiste esse canal, curte o drone, tem drone e tal. Se você ver algum, sei lá, algum trincadinho, alguma coisa fora do normal, corre, cara. Corre e vai ver, porque é uma aeronave, né? Sim, e pela Planac e tudo é sério. Não é? Acessão espaço aéreo é um negócio muito sério. Sim, tem que estar em perfeitas condições, então... E recentemente eu levei pra trocar, então por que eu tô querendo dizer? Que não é só quando o seu drone estraga. A gente tem as manutenções preventivas, então o pessoal da manutenção é muito importante pra toda a comunidade, porque é uma oficina, é necessário, não só quando dá pau. Então, recentemente eu tive uma trinca que ela não pegava aqui nessa parte dos motores, mas ela vinha aqui na região da bateria, cara, e vinha subindo. E aí, várias vibrações assim, e aí a gente, eu mandei lá, e aí trocou todo o shell, colocou tudo novinho, bonitinho, pra tirar esse problema da trinca. Foi algo que a gente fez recentemente. Então eu fiz contigo também, não lembrava. Acho que foi. Eu lembro, eu lembro. Foi mesmo, foi uma brinca. E geralmente trinca na região do pezinho aqui, tem trincas que vêm da bateria, porque eu não sei se é quando a gente força a bateria tirada e entrada e acaba forçando essa região e trinca mais fácil. Aí, ó, só pra, é legal contar isso também, que você deve ter pago aí uns mil, mil e duzentos na troca do shell, ou nem isso, não lembro. É que o shell, só o shell acho que custa um desmionado. É, é caro. Com tudo. É caro não, é o preço. É o preço, né? Enfim. Então, é uma manutenção barata a se fazer em comparação a perder um drone por completo por um trinco ou, sei lá, escapar a bateria, porque como você disse que era um trinco aqui em cima. E os motores ficam, eles estão acoplados em cima, né? Se o pessoal dá uma olhadinha aqui, ó. Sim, eles são acoplados em cima e eles são parafusados. Na parte de baixo. Na parte de baixo aqui, por uns parafusos. É, não tem como tirar esse tampinho aqui, só com uma ferramenta. Entendi. Mas é, ele fica tudo fechado, mas mesmo assim. E foi isso, cara. E eu fiquei esse tempo lá com o Paulinho, gostei demais da experiência. Foi bem da hora. Foi, nossa, muito legal. O Paulinho me ajudou demais. Mas eu já estava namorando a Nicole e aí depois eu me casei com ela no final de 2019. Que legal, cara. Então, foi maravilha. O casamento é muito massa, que leva a gente muito para outro patamar. É, nossa, a gente dá o sangue, né, cara? Assim, até hoje a gente trabalha. Agora você tem suas filhas. Sim. Outro laço ainda, né? Sim. Ainda não tenho filhos, mas a gente que é cristão, a gente que tem um foco e um objetivo, a gente dá o sangue por aquilo que... Sim, porque é o maior bem que a gente tem, né? É a família, justamente. A maior herança de Deus é a família. E aí você, tipo, já procurando... Aí você chegou a concluir a faculdade, fez sua TCC. Sim, aí vamos voltar no TCC, né? E aí eu peguei ideias para TCC, trabalhando com drone e tal. E eu disse, cara, você tem um drone, você tem a faca e o queijo na mão aí, vai. Procura alguma coisa no tipo, né? Eu pesquisando, pesquisando e tal. E eu falei, e agora? E eu lembro que eu orava muito sempre, né? E Deus falou assim, ah, inspeção industrial com drones. E eu, porra, da hora, né? Porque a engenharia mecânica, a engenharia de segurança, do trabalho, é muito junto, entendeu? É mesmo? Muito junto, é. Ué, não sabia. É, assim... Mas por qual motivo? Por qual motivo que nós vamos fazer? Porque engenheiro, em forma geral, ele tem que resolver qualquer tipo de problema. Não só resolver problema, tem que pensar na segurança, entendeu? Sim. E o engenheiro mecânico aqui para o Estado é mais na área industrial. Que ele vai achar um emprego, algo do tipo, né? Sim, que a gente tem bastante. E, então, ele precisa pensar numa solução e também na segurança. E manutenção, manutenção industrial é a parte do engenheiro mecânico. Então, como que ele vai fazer uma manutenção não pensando na segurança do trabalho, não pensando na segurança dos colaboradores? É tipo uma premissa dele. É a base da mecânica, ele já é... Tem que estar junto ali, entendeu? Entendi, entendi. A gente, tipo, pode ter os dois engenheiros, tanto engenheiro de segurança quanto engenheiro mecânico. Mas ele tem que... Se for os dois em um só, melhor ainda. E no meu curso todo foi tratado sobre segurança, né? E aí, eu lembro que eu acho que eu estava numa matéria de segurança do trabalho, algo do tipo. E... Manutenção e indústria... Vamos usar que é uma indústria de grande porte. É grande, cara. Você tem que chamar guindaste. Você tem que chamar gente de rapel para poder... Para poder... Arrumar um trem lá em cima. Sabe? Você tem que fazer um monte de coisa. E... E aí, eu peguei essa ideia e consegui juntar no drone. Que no drone, você daqui do chão... Você já faz uma avaliação. Você não consegue subir lá, tirar foto com as câmeras que tem hoje em dia. Super top, né? Você consegue ir lá pertinho, tirar uma foto, tirar várias fotos. Na verdade, de vários ângulos. E você vê, ah, não. Realmente precisa de uma solda ali naquele metal. Ou realmente precisa reparar... É... Sei lá. Seu vazamento, algo do tipo. Fazer a troca de outro equipamento. E... E qual que é a periodicidade, assim, geralmente? E como... Rapidinho. E como a gente estava falando da prevenção no drone, né? Tipo, ao invés de você perder seu drone por completo, é melhor você ir lá. Dar uma manutenção prévia a cada seis meses, sei lá. Na indústria tem isso também. Então, a ideia da inspeção industrial com drone seria essa revisão a cada seis meses, a cada um tempo. Pra que você fizesse antes de dar o problema. Antes de dar o problema. Você identificar previamente um problema. E aí eu pesquisei e não achei nada. Tipo, não tinha ninguém feito algo do tipo. Que legal. E eu cheguei e consegui elaborar as ideias lá e fui criando e tal. E foi pra campo. E aí foi. Tipo, eu não cheguei a fazer o experimento e tal, mas todas as ideias, tipo, é super fácil, né? Então, quando eu apresentava isso pros meus professores, o cara ficava, cara, que ideia legal, que tremassa, realmente, ajuda muito. Tipo, às vezes você tá achando que tem um problema lá numa, vamos dizer, uma caixa d'água, aquela super gigante de indústria, né? Sim. Tem que subir o cara lá, mó perigoso, risco, ter que ir naquelas escadinhas na lateral da caixa. Você bota um drone ali, velho, você vai lá em cima, você tira a foto, você faz o que você quer ali. Depois você traz, pega aí, leva pro laboratório ou computador mesmo. Dá um zoom na imagem, você vê, realmente tá tranquilo ou não. Tem que realmente subir lá. E aí, eu ouvi muito o pessoal falando de silo, né? A gente tem muito... Silo aqui pro Mato Grosso. A gente tem muito silo em Mato Grosso por causa do agronegócio, que é muito forte. A gente tem que armazenar os grãos antes de fazer o escoamento da produção. É. E isso tem muita manutenção. Você chegou a ver, nos seus estudos, assim, de inspeção, você sabe se o pessoal faz manutenção, por exemplo, regularmente, de 4, 4 meses, 6, 6 meses, 1 ano, 1 ano? É, é. Ou é variado? Não, tem que ter. Tem que ter. E outra, se... Porque, hoje em dia, tudo tem fiscalização bem cobrada, né? Então, a minha pergunta era voltada mais assim. É. Existe a periodicidade. Existe uma legislação que... Eu acho que 6 meses, 6 meses, assim, sempre você tem que ter. Ou, em alguns lugares, até antes, 3, em 3 meses, 4, em 4 meses. Pô, então seria possível um cara, na área de drones, por exemplo, abrir uma empresa de... Com certeza. De prestação de serviço de inspeções. Fechar um grande... Porque, assim, vocês estão entendendo o seguinte, de Mato Grosso mesmo, a gente tem grandes empresas aí que tem 200 fazendas, 250 fazendas. Não, são centenas de fazendas. Se o cara consegue um serviço, os grandes grupos, o cara pega um serviço de inspeção desse, pra pegar aquela periodicidade de inspeção, cara, ele vai literalmente de uma no outro, de uma no outro, de uma no outro, assim, vai passando e fazendo inspeção, e quando ele termina, ele já tem que voltar na primeira. Sim. Ele poderia, tranquilamente, criar um fluxo de trabalho. Tipo, muita gente vai te pensar, ah, não precisa do drone específico pra fazer isso. Beleza, então gasta seu tempo aí subindo e tal, com rapel, ou montando aqueles andames. Olha o tempo que você se gasta pra montar e desmontar. Fora o risco, né, cara? Fora o risco. O risco, na verdade... E questões de acidente de trabalho é uma das coisas que mais custa caro pro empregador. Então, se o cara tem 250 fazendas, vamos imaginar um grande grupo, vamos botar numa realidade máxima aí, que seria um grande grupo. Se o cara tiver 250 fazendas, cara, quantas delas não tem inspeções? Quantas dessas não acontecem por semana? Quantas dessas... É porque é estatística. Sim, sim. É pura estatística o que a gente tá falando aqui. Se você tem muito de algo acontecendo, obviamente, você tem maior de chances de ter um acidente de trabalho. E sem contar que, tipo assim, ainda você pode estar funcionando normal. Se você vai fazer uma inspeção só pra olhar, tipo, ah, vou ali olhar. Tem que parar. Tem que parar o celular. Nossa, e com o drone não tem isso. Não para, tá no TCC tudo isso. Cara, é verdade, porque você não tem o risco de morrer. Pode estar... Torando o balde, porque ele faz uma distância. O cara vai daqui, lá no lugar, leva o drone lá em cima, pá, tira a foto. Cara, é verdade. Sem ter que parar tudo, entendeu? Se você usar o Mavic 2.1 aí que tem... Pois é. Você consegue fazer uma distância segura, você nem coloca aeronave... Nem mesmo a aeronave você coloca em risco, ou muito menos a estrutura. Pode usar, por exemplo, o Mavic Air 2, ele não tem zoom nativo. Ou seja, na própria lente. A objetiva dele não é um zoom ótico, é um zoom digital. Só que como ele tem um sensor 8K, porque ele faz a hiperlapse em 8K. Filme em 4K, ele consegue em 1080p, por exemplo, no formato vídeo, dar 4 vezes de zoom. Então ele puxa 4 vezes. E é um zoom muito bom. Muito bom. Não, sem perder a qualidade. Você estando em 1080, você puxar no 4, por quê? Você nada mais está fazendo que pegando os pixels que você teria em 4K. Você está pedindo para o drone, não quero filmar em 4K, eu quero filmar 4 vezes menos de qualidade. Porém, ele tem uma função que ele fala, tudo bem, mas você ainda tem 4K de pixels no sensor do equipamento. E aí você, filmando em 4K, você consegue falar assim, olha, estica isso para mim 100%. E aí ele pega e pum. E aí ele joga lá na frente e dá um zoom. Então você conseguiria também, com um Air, que não é uma aeronave com zoom, fazer uma inspeção de forma mais segura, mantendo um afastamento ali e tudo mais. Com certeza. E geralmente essas inspeções, como eu nunca trabalhei na área, as coisas que o pessoal busca visualizar são fáceis de ser identificadas? Ou é algo que precisa ficar olhando com muita minúcia assim? Então é algo assim... É um parafusinho ou algo que você bate o olho já? A gente, a gente sempre peca pelo excesso, né? Né? P.K.E. Então assim... Faz parte do processo. É, tem coisas que é visível aos olhos, né? Tipo, você vê um trinco ali ou algo de errado ou algum... Tem uma rachadura ou alguma... É, uma rachadura. Então assim... É... A princípio é evitar o esforço de parar um setor e tal, somente com a chegada do drone lá. Sim, entendi. Mas, é um exemplo, você olhou assim, tá tranquilo e tal, mas você vê um negocinho errado, ainda mais dessas imagens. Pode ser uma perruginzinha. É, qualquer coisa. Ficou na dúvida e sobe. Cara, é isso que eu falo, porque na inspeção de energias, por exemplo, de rede de transmissão... No TCC tem imagens também. Porque na inspeção de rede de energia de transmissão, o pessoal, pô, corre o risco, lasca, porque assim, o risco ali também, apesar de que eles já criaram uma tecnologia e uma segurança do trabalho muito evoluída para o cara não ser eletrocutado, mas ainda assim existe o risco, independente de qualquer coisa. Com certeza. O cara subir o drone e verificar antes... Mil volts, sério. Tá louco. É. Mil e quinhentos volts é muito. O cara subir o drone e verificar antes a possibilidade de algo ali, ele não sobe a primeira vez para olhar aquilo que é sem necessidade. Então, ele bateu o olho visualmente, ele viu que está tudo bem, ele já não sobe. Sem contar que tudo isso, tal, tanto estrutura metálica, você já deve ter comentado aqui com o seu pessoal, estrutura metálica, linha de energia... Tanto é que teve uma vez muito legal que eu fui visitar a usina do Manso e meu professor tinha um dronezinho e ele jogou na minha mão lá para tirar foto para a galera, né? E aí eu fui e tirei várias partes, era um sparkzinho bem de boa. E tem uma hora que tem o rio e em cima do rio passa as linhas de energia, né? Os cabos lá. E aí eu estava na parte fora do rio, fora da energia, e quando eu joguei o drone assim para debaixo da linha de energia, o cara ficou doidão, doidão. Sim, para dar o campo eletromagnético, né? E aí eu consegui tirar ele logo e trazer. Mas... É que ele não é, porque existem os drones próprios para... Isso, era um spark, tipo, não tem como cobrar muito, né? Tadinho dele. Eu fiquei... Você judiou o dedo, bichinho. Putz, tem que cair aqui, já era. É, eu já fiz vários trabalhos para a Energiza, vários mesmo, de audiovisual, filmando para os comerciais deles, e é sempre um desafio, porque a gente sempre tem um engenheiro próximo, alguém que entende da quantidade de campo eletromagnético que gera aquele transformador ou aquela estação em específico. Então os caras são muito metódicos com isso e tem que ser. Sim. Porque às vezes o seu drone bater dentro de uma estação daquela, você desliga uma cidade. Putz, facinho. E aí quantos hospitais? Quantas coisas críticas, estruturas críticas vão ser desligadas numa dessas? E não tem rápido de ir arrumar, assim. Não, não tem, não é? Você não troca um transformador, um trem, você tem que desligar a estação e tem que desligar as mais cidades para poder consertar aquela cagada. É verdade. Então é sempre algo muito feito com muito carinho ali, com muito engenheiro envolvido. É, bem pensado. Muito bem pensado. E aí é a hora que quem trabalha com cinematografia, é a hora do cara utilizar uma aeronave que vá suportar um pouquinho. Se possível, claro, não é todo mundo ter acesso a matriz 200, matriz 310, matriz 310 e tal. São equipamentos de outro porte. É, são equipamentos de Enterprise, né? Que eles falam, né? Que são equipamentos mais voltados para a indústria mesmo e tem um valor agregado muito maior porque a tecnologia embarcada é muito superior. Mas, mas, é possível fazer cinematografia com muitos outros equipamentos que, mesmo não estando preparado, ele resiste um pouco mais. E aí, pessoal, sempre com muito cuidado nessa parte. E nessa daí, compensa até alugar o profissional que tenha. O profissional que tenha, né? Fecha parceria também. Sim, com certeza. Porque a parceria é algo muito benéfico para quem é do mercado. Isso é algo que eu aprendi logo no início porque na ânsia de não perder os clientes, porque assim, a gente vem de uma época dos primórdios. Quase não havia pilotos na época. Então, a gente tinha bem poucas pessoas mesmo que estavam no mercado. Era um mercado muito em expansão e havia uma demanda reprimida muito grande. Então, as pessoas solicitavam muito a gente para fazer imagem e rapidamente a nossa agenda se esgotava. Então, lá no início eu falava, poxa, mas como é que eu posso manter esse meu cliente? Uma pessoa que é idônea, uma pessoa que eu venho trabalhando, um cara que eu estou gostando de trabalhar para essa pessoa, prestar serviço, sem perder esse cara porque eu estou com a agenda lotada. O cara precisa de mim aqui dois, três dias. Aí entram as parcerias que foi algo que eu aprendi muito cedo, que já fica até a dica para vocês aí. É fundamental. Hoje, né? Porque você mantém teu cliente, cara. Você está lá atendendo, você não fez a agenda. Mas aí o cara atendeu por você, com a tua marca, com a tua empresa. Sim. O cara foi atendido por você, resolveu o problema dele. O teu parceiro ganhou a grana dele. Aí cada um faz da sua maneira, mas cada um tem um jeito empresarial de pensar. Mas aquele cara que atendeu para você vai ganhar a grana dele. E você provavelmente vai ganhar a sua e vai dar tudo certo. Olha essa frase aqui. É melhor ganhar... Vários ganham pouco. Todo mundo ganha um pouquinho do que um perder muito. Sim. Não lembro muito bem. Mas é isso aí, a parceria é o seguinte, entendeu? Você, sei lá, você podia pegar um trampo aí para ganhar 3 mil sozinho, mas ia ser só seu, ou você pegar, fazer uma parceria com alguém e ele ganhar, você ganhar também. E você fazer um outro trampo aí, entendeu? Isso, exato. Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas o outro cara tá... E é massa, cara. Gente, mas você manteve teu cliente, né? Porque há possibilidade, porque eu não sou a última bolachinha do pacote. Ah, o João... Vamos supor que você acha que eu faço um trabalho legal e que eu faço um vídeo legal, de qualidade, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não sou a última bolachinha do pacote. Se o meu cliente vem e eu não tenho agenda e eu dispenso ele e fala assim, cara, eu não posso te atender, ele vai e faz com a outra empresa. E esse cara também pode ter qualidade tanto quanto eu ou melhor. Um cliente pode ser legal, acabou de falar. Aí você perdeu o cliente, cara. Já era. Ah, o João não tem agenda, não vai mais fazer com o João, eu vou fazer com o fulano. Você lembra que eu já mandei muita gente para você? Sim. E você também mandava muita gente lá para a gente. Claro. Entendeu? Até hoje, né? Até hoje. Então é bem isso mesmo. Tipo, a pessoa parava lá na oficina, lá no shopping popular para perguntar se a gente fazia filmagem também. Sim. Aí eu falava, não, não faça. Eu passava o contato seu e demais vezes para a pessoa ter a opção de escolher. Sim, ter a opção de escolher. E ver a disponibilidade, ver a questão de preço também. Valor e tal. Sim. E é isso aí. Mas aí você começou. Fez o teu trabalho, apresentou. Claro que foi aprovado porque senão não tinha concluído. Foi massa, hein, cara. A galera curteu demais. E disso tudo, assim, cara, o que você mais tirou do TCC sobre inspeção industrial com drones? Qual foi a coisa que para você ficou impactada na tua mente e que, se você fosse resumir, eu falaria assim, João, para mim resumir é isso. Cara, eu vou até usar uma frase aqui que eu usei no TCC, que foi o seguinte. É, tipo assim, ó. É, vou ler aqui e depois... Não, pode ler, pode ler. A gente fala. A melhoria é sempre aceita para qualquer atividade. Da mesma forma que a tecnologia é a facilidade de solucionar um trabalho sem a realização do esforço antes feito. É, é o que eu tiro por conclusão, assim, que... É toda a tecnologia 4.0 que tem feito agora, né, que a agricultura 4.0, a engenharia 4.0, tem toda essa, esse... É uma terminologia que está sendo criada para essas novas coisas, essas novas tecnologias. E o pessoal fala que o drone é uma tecnologia disruptiva, que é justamente o que você está me falando. Que é, ela rompe, disruptiva porque ela rompe uma barreira e ela leva a... Ela leva um serviço ou um produto ou algo para um novo patamar. Que dificilmente a pessoa consegue voltar porque ela realmente rompe. Quando a gente fala romper, é porque ela quebra uma barreira não só de agilidade, como de produtividade, entende? Como, às vezes, até de você correr menos risco ou até com um custo menor. Então, assim, você tem tanta vantagem. Por isso que fala disruptivo. Porque quando você consegue incluir o drone dentro de algo, dificilmente o cara volta. Não é porque o pessoal fala assim, ah, não é difícil. O cara pode continuar andando dentro do talhão de soja ou o cara pode continuar escalando de rapel o silo. Cara, ele pode. Pode, pode. Ele pode. Mas depois que ele viu que uma aeronave, às vezes, vamos colocar aqui. Não vou jogar baixo, vou colocar um valor. Vamos mostrar. Uma aeronave de 10 mil numa indústria, numa fazenda lá, que custa milhões. Chegando. Aí ele pega uma aeronave de 10 mil reais, que resolve para ele ali, às vezes, em 15 minutos, o que no rapel levaria-se uma manhã inteira para preparar, subir e olha lá. Entende? Para fazer essa inspeção. E aí eu estou falando aqui na minha humilde opinião, tá? Eu não sou especialista na área, então eu estou chutando que isso leva 4 horas. Mas, às vezes, se for colocar um andame, pode ser que leve o dia inteiro. É vontade de montar, né? Entende? Montar e desmontar. Então, às vezes, você vai levar o dia inteiro. Sem contar o risco, exatamente. Sem contar que a tua resposta ao problema, digamos que... E se a indústria já parou? Já vai parar para pensar? Cai uma telha. Vamos supor que o Silo está lá trabalhando bonitinho para a indústria, para, de repente, pum, despeca um pedaço de sei lá do quê. Os caras, caraca, o que aconteceu? Será que nós temos que fazer a manutenção por baixo, por cima? Tem que subir por lá? Tem que... Será que é dentro do tubulação de não sei de onde que... Aí, no caso, que já caiu é porque... O tempo da resposta... Se ela já caiu é porque já estava... Mas, às vezes, você tem que decidir por onde entrar. É. Às vezes, tem isso também. A decisão de como resolver. Porque, às vezes, você tem um problema, mas você tem como resolver. Até essa agilidade de você visualizar, você tem que escalar por lá... Sim. Ou por aqui, ou... Eu não sei, tá? Eu estou falando de uma forma que... Não é. Bem aberta, assim. É isso mesmo. Bem leiga do assunto. Mas é disruptiva mesmo, cara. Putz, cara. E foi isso. Então, Marcio, você concluiu isso? Foi, porque assim... Depois que viu, não tem como desver. Não tem como. Então, em São Paulo, eu até cheguei a achar algumas empresas que fazem isso. Mas era... Eles se especializaram nisso. É. Mas era não é industrial. Era inspeção, tipo, de condomínio. De prédio. Ah, legal. Tipo, de telhado. É, de telhado. Já ouviu falar. Que tem. Sim, mas já me contrataram para fazer o modelo, ó. Fica a dica aí para você que está iniciando no mercado. Fica aí a dica, já fica aí. Por isso que é importante. Às vezes o cara não assiste o programa inteiro aqui. E aí ele vai pulando, porque ele quer cair na parte que ele vê. Ele acaba perdendo a dica que está no meio do papo nada a ver. Tá ligado? Mas fica a dica aí. Volta aí. Já fui contratado. Já fui contratado para fazer uma... É... Vou tentar facilitar aqui o que eu vou dizer. Para criar um modelo tridimensional de um prédio. Ok? Aí você pensa. Ah, o cara queria imprimir em 3D? Não, mas você também podia ganhar dinheiro com isso. Mas assim. É para criar um modelo tridimensional de um prédio. Para que eles achassem problemas de trincas, rachaduras e patologias na estrutura. Nossa, né? Então, em vez... Que trampo. De verdade. Não estou de zoeira, cara. Eles queriam literalmente achar trincas e problemas para serem consertados. Porque o prédio tinha, sei lá, quantas décadas. E aí, a engenharia... Existem tempos de manutenção ali. Assim como para tudo. Mas chegou num tempo que havia de se fazer manutenção em algumas coisas estruturais deste prédio. Então, eles queriam que eu ficasse com o drone. Eles pediram assim para mim. Olha, a gente quer que você sobe batendo foto, né? De todos os lados, para a gente avaliar alguns problemas. E daí, eu propus. Aí eu propus e falei assim, cara. E se a gente fizesse um modelo tridimensional? Porque vocês vão ficar com um monte de foto. Não é tão legal. É, vai ficar passando. E aí, em que altura que está essa foto? É tudo parede. Entende? Você vai passando foto. Você vai passando no Windows. Passa para a direita. Você vai criar um negócio bem esquisito, né? Vai chegar uma hora que você vai estar na foto 356. Mas tá. Em que andar estava essa foto? Porque o drone vai estar próximo à estrutura. Porém, não é melhor a gente criar um modelo tridimensional? Que ideia massa, hein? E aí, a gente... Você vai rodando. Você vai pegar o prédio e vai rodar ele. Dá azul. Dá azul. Inclusive, vai ter uma aula sobre isso dentro do... Eu estou fazendo um treinamento online. Que legal. De drones e a primeira etapa que a gente vai lançar é justamente essa parte de pós-produção. E é ensinar a galera a criar esses produtos. Legal. Tipo, isso é um módulo dentro do curso. Onde ele vai aprender a fazer isso e vender isso. Sim. Para a galera como opção. E aí, lá dentro do treinamento, a gente vai... Tem um link aqui na descrição que você pode clicar e esperar as novas turmas, tá, pessoal? Vai estar aqui embaixo aqui. Está lá como convidado para você... A hora que sair a turma, a gente te avisa por e-mail. Não custa nada. É só você botar teu e-mail que a gente te avisa. E aí, a ideia... A ideia era essa. Então, a gente passou esse produto para a galera. A galera pirou, cara. Top de cara. Girava o prédio, dava zoom assim e via as rachadurinhas. E ele via onde estava. Sim. Que lado. Ele conseguia mensurar exatamente onde estava para ele resolver. Para ele levantar o andame e fazer. Cara, inspeção é um negócio muito louco, cara. Telhados. E rolou esse trabalho? Rolou, rolou. Rolou. Eu não vou falar o nome aqui do prédio porque... Não sei se o cliente permite, mas é aqui. Em Cuiabá, tinha... Sabe o Big Lar, o mercado Big Lar, lá naquela região? Então, naquela região a gente tem aqueles prédios lá. Sim. Nem conhecia. É um prédio, cara. Bonitão. Falou, falou. E aí, a gente fez... Cara, olha a facilidade de arrumar, né? Resolver o problema. E o drone... É, exatamente, cara. E... E nem vídeo ia ser legal, cara. Agora, você imagina se tiver... Porque, bom, o método tradicional... Não, em vídeo também não ia ser legal. Não ia? Não ia. Fora o tamanho do arquivo que ia dar. Tá louco. Você ia ter... Meu Deus do céu. Que massa. E aí... Ah, cara. Não tem coordenada. Você não tem... Você não tem um monte de coisa, cara. Você não consegue visualizar o vídeo também. Ia ter que passar perto da estrutura. Você não tem uma referência. Se você tá muito próximo... Você não tem a referência do local. Porque pra fazer a inspeção, você tem que se aproximar. Entendeu? Por isso que eu falo que eram naves com zoom... Qual drone você usou? Fanta 4. Na época, eu usava o Fanta 4, que era o drone com a melhor câmera. Na época, o Spyro 1. A gente já tinha o Spyro 1, mas... Com a X. É, ele tava com... O número de megapixels da fotografia dele era um pouco inferior. Apesar de que não baixa a qualidade, né? Não estamos discutindo qualidade. Mas o número de megapixels pra montar o 3D era inferior. Então, eu precisava de fotos com o maior número de megapixels. E na época, o Phantom 4 era aeronáutico, mas tinha. É, a gente utilizou foto. Massa. E depois só... É, e depois montou e ficou legal, cara. Que legal. Foi massa. E aí, esse é um tipo de coisa... E esse é um tipo de produto que você pode, por exemplo... Fazer a inspeção de uma barragem. Sim. Porque o pessoal fala assim... Imagina você... Você vai falar desse cara? Os caras piram, velho. Porque, tipo, você vai fazer a inspeção de uma barragem. Igual, tipo, o Brumadinho. O pessoal lá, depois a Vale. Foi a Vale? Não lembro se foi a Vale. Mas depois o pessoal da Vale teve que fazer várias inspeções nas barragens para ver se não haviam outras com risco de romper. Esse é um serviço que você pode fazer de drone. Agora, tira o trabalho de inspeção do ser humano? Não. Mas da agilidade. Porque a Vale estava tão desesperada, precisando fazer com urgência para avaliar se havia outra no sentido de emergência. E às vezes no drone, você passa... De uma semana para outra, você tinha a avaliação de todas as barragens. E depois, é aquilo que você falou. Identifica esses padrões. Opa! Aqui eu acho que tem um padrão. Foca naquela lá. Foca na barragem número 3. Foca na barragem número 7. Porque você vai visualizar... Queria ter... Esse... Como que é? O orto mosaico, não? É, como seria? É a mesma lógica. É, tipo assim... É a mesma lógica. Vamos chamar de modelo tridimensional. É, modelo tridimensional. E aí você, com certeza, deve ter visto lá, a rachadura ou trinco, não sei. E aí, depois disso, você deve ter ido lá e focado naquilo. Entendeu? Tipo, ó, tá aqui, beleza. Aí você vai novamente lá com o drone e tal. Focou ali, mais pós todos os ângulos e tal. Em cima do problema. Em cima. E pronto. Como é o Draktor, que é um drone que a X-Mobile se lançou agora recente, que ele foi criado para a cana-de-açúcar. Ele literalmente faz o mapeamento da área. Então, cria-se ali a fotogrametria da região. Gera-se um orto mosaico. A partir do primeiro orto mosaico, identifica-se de forma, numa altitude maior, as possíveis falhas. Daí eles pegam os pontos de GPS dessas áreas. Dá as coordenadas, joga no drone de novo, o drone volta, o cara vai para campo de novo, o drone volta, desce bem baixinho em cima do local e bate uma foto a, tipo, centímetros do problema. Ele mapeia de novo, só que em cima. Aí ele sobe para uma distância segura, se locomove para o ponto B, desce, tira outra, sobe, desce, tira outra. Então, estou falando, para que realmente a pessoa não precisar ir a campo, eles estão tentando fazer com que esse trabalho robótico, esse trabalho repetitivo, seja feito por um robô. Porque o ser humano tem que ser utilizado, cara, na avaliação do problema, na gerência, em resolver o negócio e não caminhando. Vamos botar um cara, tem um buraco lá, vai lá ver esse buraco, aí o cara vai andando. Pô, o ser humano com um cérebro, Deus criou isso aqui, é uma máquina, tá ligado? É, a mais perfeita que tem. É necessário o trabalho, o trabalho manual é necessário? É necessário. Depois de já ter feito tudo isso aí. Pois é, mas ainda assim, se você puder masterizar isso, melhorar isso, deixar que um robô faça esse trabalho e joga o ser humano para coisas que realmente importam, cara, muito superior. Com certeza. Mano, que massa! Top demais, velho. Obrigado por compartilhar esse TCC com a gente aqui. Nada, obrigado eu, cara, eu fico muito feliz. E assim... E ele é público, é de domínio público, as pessoas podem acessar isso? Cara, eu libero. Não tem problema, eu não entendo nada disso. Não, na verdade, se quiserem... É uma questão sua. Pô, através desse vídeo aqui, né? Pode deixar o meu contato, você passa o meu contato. Seu contato, esse, porque quem tiver interesse, você passa com a pessoa. Maravilha. Tem que conversar comigo, a gente trocar uma ideia. Beleza, maravilhão. Porque pode vir dar uma parceria também aí. Claro. É. E... É. E você... Hoje você não está mais... Então, hoje eu não... Saí lá do Paulinho e tal. Eu estou trabalhando no escritório de advocacia voltado para o ambiental, agrário, questões do agronegócio, né? Sim. Terminei minha faculdade, não estou atuando ainda. Sim. É... Porque quando a gente começa a faculdade, a gente sempre começa com uma ideia e depois a gente termina, já não é aquilo que a gente imagina, né? Sim, porque expande a mente, né? Você vai abrir... Vai... Sim, ou então aquilo que você... Pensou ser... Não era o que a faculdade te entrega, né? Sim, total. A engenharia mecânica, tanto aqui, eu acho que aqui para o Mato Grosso, aqui para nós, é voltado para a indústria. E eu sempre quis... Automotivo. Automotivo, né? Performance e tal. Verdade. E... Não é que eu me frustrei nada. Vi que não era, mas concluí o curso, está aí, graças a Deus, né? Mas a engenharia é legal que ela expande a mente. É, cara. Não. Eu fiz... Você sabe que eu fiz dois anos de engenharia civil? Não. Uhum. Não, você... Você que está aí, claro, que não sabia. Fiz dois anos de engenharia civil, cara. O que ele resolveu o problema? Tipo, não só daquilo que ele estudou, é... É tudo, velho. Minha esposa fala muito isso, assim, às vezes... Coisas do dia a dia, do cotidiano, né? Coisas que, às vezes, a gente... É, é igual que a gente estava conversando antes aqui, Dom. Eu consigo pensar muito rápido. Eu falo, quem criou isso em mim foi engenharia. Ela fala, ai, amor, você tem um dom. Eu falo, não tenho dom. Não fala isso. Eu não tenho, cara. Eu não tenho. A engenharia é que causa isso. Porque a engenharia, ela te ensina a resolver problemas. É, é legal que... Você é um resolvedor de problemas profissional. Tipo assim, você resolve e calcula um, dois, três, quatro. Você não vai resolver uma questão, qualquer coisa. E unifiquei a publicidade. Porque eu fiz publicidade e propaganda também. E a publicidade também. Ela, querendo ou não, ela é uma resolvedora de problemas. Sim, ela se vira. Porque você tem que trabalhar a criatividade. E aí, os caras chegam... Os professores passavam os exercícios lá muito loucos. O cara chega com um negócio assim, tipo assim... Vocês têm... Não, olha só. Uma vez o professor chegou e falou assim... Pessoal, nós temos exercício hoje de criatividade e tal, tal, tal. Tem aqui... Eu vou dar meia hora pra vocês me trazerem dez comerciais... Dez. Dez roteiros. Claro, que são pré-roteiros. Só a ideia, né? Não é, tipo, certinho. Mas só a ideia, assim. Você tinha que escrever. Vocês vão ter que me dar dez roteiros em meia hora de comerciais de caixão. Caixão. De caixão biodegradável. Eu falei, mano, de caixão já é difícil. Biodegradável, mais ainda. Tá louco. Porque você cria um nicho dentro de um nicho. E eu falei, putz, meia hora. Que material usar e tal. E aí você tem que dar dez ideias. Dez cada um, tipo assim. Não, dez cada aluno. Sala com trinta, quarenta alunos. Meu. Cada aluno. Aí você senta e frita. E frita. Porque aí você vai... E aí eles vão ensinar a não descartar ideias. A ideia lá... A ideia lá era realmente você não ficar selecionando demais. É você criar... Veio na cabeça, criou, joga. Veio na cabeça, criou, joga. Veio na cabeça, criou, joga. Porque você não tem tempo. Então você vira um cara que aprende também a criar de uma forma muito rápida. E não julgando as suas próprias ideias. Sim. Não julgar as ideias. A ideia veio... Muitas vezes a gente pensa e fala, não, isso aqui é... A ideia é ruim. O cara criou pôneis malditos lá. Da câmera. Pôneis malditos, malditos, malditos. Lá, 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 lá. Você acha que foi a primeira ideia aqui lá? Imagina se o cara tivesse pensado assim, pô, vou fazer um comercial que abre um motor e tem uns pônezinhos fazendo assim. Não, nada a ver. Essa ideia é ruim. É. E já julgando a ideia do cavalo que é menor, que é pônei. Isso, exato. Que louco, velho. Entendeu? Ele não pode... Na publicidade você aprende a não julgar a própria ideia. Do jeito que ela vem, que são os brainstorm da vida, que é a tempestade de ideias que eles falam. Então isso é muito louco. Aí se unifica dois anos de engenharia civil com a coisa, cara, aí a mulher fala assim, não, você tem dom. Não tem dom, cara. Não tem. A engenharia fez assim para os problemas, ela pega um e você começa a ver juntas de dilatação diferentes, começa a ver umas paradas. Eu lembro o que a gente estava conversando aqui antes, que é bem isso, né? Que a questão não é ser bom ou nada, é não ter medo, né? Também. Verdade. É, você meter a cara e... E fazer, né? E fazer. É verdade. Você joga fora o medo, né? E como que começa? E como é? Acho que você estava falando com o Vini. Foi, foi com o Vini. Que ele começou a pilotar e comprou o primeiro. Ah, é? Eu falei, mano, tenha confiança em tudo na vida. Tenha confiança. Tenha, tipo... Passa com calma. É. Passa com calma, respeite o tempo e as leis e tudo que for da coisa, né? Tipo, tem lei para aquilo. Respeite as leis. Sim. Respeite o seu tempo para aprender aquilo. Não é ter medo de ser prudente, mas é você ter coragem, né? É. E a coragem, ela te impulsiona, mano. Cara, isso é uma coisa que eu aprendi muito no Drone Racing. Verdade. Os drones de manobra, eles, cara, é tipo parkour. Ele te desafia, né? Ele te desafia. E você tem que respeitar o seu próprio tempo, porque você tem um tempo para aprender. Cada um aprende num tempo. A minha esposa, quando pegou o simulador, eu dei aula para ela no simulador, algo como duas semanas. Duas semanas depois, mais ou menos, tá? Eu posso estar errando, assim, por uma semana de diferença. Pode ter sido três. Mas, mais ou menos, umas duas semanas depois, ela foi voar. E eu, o João, eu, o João. Como eu não tive professor, eu peguei o simulador e comecei eu mesmo sozinho lá. Inclusive, com o Paulinho. A gente ainda estava com incubadores de empresas, porque a gente tinha uma época, a gente alugou um prédio e tinha três empresas. Era a CA Imagens Aéreas, a G4 Drone Imagens Aéreas e a Drone Protect, que não tinha nome ainda. Que era a inversa grande, né? Era a inversa grande. E aí, as três empresas, a gente dividia o prédio e pagava as contas meio juntos lá. E aí, eu comecei o simulador, eu ainda estava na incubadora. O Paulinho também começou meio junto ali. Ele já pilotava, na realidade, lá de São Paulo. E ele meio que me incentivou. E aí, eu comecei meio junto lá e tal. Mas, assim, aprendendo na raça ali, eu demorei um ano, cara. Um ano. Eu treinava, sem brincadeira, eu treinava 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. E isso era tão sério que eu lembro que teve um réveillon. Que a galera estava, tipo... Eu estava em casa, não foi um réveillon que eu passei em casa, de boa. Não viajei, não fiz nada. Estava em casa com a família. A gente já tinha feito nossas comemorações, não sei o que. Pá, ali. E a gente estava acordado, esperando o negócio. E eu lembro que eu estava acordado, sim. Daí, eu liguei o notebook que estava assim. Falei, ah, vou jogar um pouquinho. Vou fazer um pouquinho de simulador que hoje eu não fiz. Porque hoje é réveillon. E aí, eu peguei e a hora que começou a estourar os fogos, eu estava no simulador. Eu virei um ano. Aham. De um ano para o outro no simulador de Drone Racing. Aí, depois eu falei e falei, o que eu estou fazendo, cara? Que vida muito errada. O ano está virando e eu estou no simulador. O povo está na praia, cara. E eu estou aqui no simulador, cara. Está muito errado isso. Aí, dei risada e tal. Mas, assim, demorei um ano. E ela com duas? Ela com duas, três semanas. Não deu um mês. Não deu um mês. Ela foi e voou. E já fez manobra, feia da mãe. E ela estava voando. Eu estou falando, eu tenho que achar esse vídeo. Eu tenho gravado isso, pessoal? Cara, eu gravei e eu nunca publiquei. E sacanagem, né? Eu mandei só para o Rafa. Não, cola você fazer essa intro toda e jogar o vídeo, mano. Caramba, velho. Que louco, velho. É verdade. Nossa. E era com duas, três semanas. Então, assim... Mas, assim, o que a gente estava falando é de respeitar o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Ela tinha alguém ali para auxiliar no conhecimento. Poderia ela sozinha. Eu tenho que ir sozinha com um mês sozinha. Mas eu não sei. Todo esse um ano que você batalhou, você conseguiu passar para ela nesse tempo aí. Você compila, né? Porque, igual eu falo, o curso é muito importante por isso. Justamente. Porque ele pega todos os problemas que alguém teve e tudo que ele aprendeu na caminhada e compila. E, tipo, entrega pronto. Cara, mastigado. Mastigado. Tipo, é um atalho gigantesco. Porque o cara fala, não, mas isso aqui não funciona. Porque, ah, mas eu vou ter... Cara, não funciona. Por isso, por isso, por isso. Ah, aí, tipo, ah, e se eu fizer... Não dá, porque se você entrar com o drone por aqui e por aqui não vai dar por causa disso. E também tem gente que reluta em não investir. Reluta em não investir, cara. E isso eu mudei muito, sabia? Sim, é muito claro. Mudei muito, eu falei com o Tami no dia que ele estava aqui, eu mudei muito essa questão de investimento, assim, porque eu sempre tinha vontade. Eu falava assim, cara, eu queria fazer uns cursos de tudo, assim. Não precisa ser só da área de drone, mas eu queria fazer uns cursos para melhorar em todas as áreas. Sim, totalmente, cara. Para pegar os atalhos. Seja no casamento, seja como pai, seja como empreendedor, como investidor. Eu fiz, tipo, meu pai me isolou muito, né? Eu fiz um curso de noivos. Cara, é muito bom. Massa demais, cara. É muito bom. Você já entra no casamento, assim, cara, com um monte de coisa, assim, que você não vai penar para resolver ali na hora, entendeu? Aí, ano passado, eu fiz um curso de finanças que também, cara... Te ajudou muito. Oxe, muito louco, velho. Faz, cara. Eu tenho que... Passa, passa, passa. É massa, mano. Tipo assim, às vezes você pena na vida, você não guarda grana, você gasta sem necessidade e que depois que você tem essa visão do curso, você fala, mano, para quê? Eu vacilei. E às vezes, às vezes, tem muita gente que ganha, vem, mas gasta muito e não vê o dinheiro, velho. Sim. E tem gente que ganha pouco e tem tudo e tem a economia ainda. E eu tenho o contrário, tem amigo meu que ganha muito, não gasta quase nada, né? Nem por avareza, não. É porque sabe guardar e você... E não sabe onde investir também e tal, velho. Não, não é isso, não. Às vezes, a galera olha assim e fala assim, não parece que o cara ganha tão bem. Porque não transparece, ele não transparece. Ele ganha pra caramba, mas não tem um tênis legal, tem uma roupa que é o necessário. Comportável. Não nem falar tênis legal, o que é um tênis legal? O tênis legal é um tênis, né? Tô vacilando aqui, falei uma coisa nada a ver. Tipo assim, eu digo, não tem um de marca, não é legal. Sim, entendi. Não tem um negócio de marca, aquela marca cara. Ele tem tudo. Mas a galera olha e fala assim, putz, nem parece, né? Mas aí você vai ver, o cara tem centenas de milhares de reais investido na bolsa. Que louco, hein? Tá ligado? Aí você olha assim, você não vê uma marca top, um negócio top, sabe? Cara, continua? Normal. É normal. Vivendo com aquilo que você falou, vivendo com o que eu só preciso disso aqui, ó. É. Esse tênis de tanto aqui pra mim tá top, ele me funciona, tal, beleza? Não preciso do de dois mil reais. E não precisa mesmo, se você for ver. E você vê, essa questão do curso aí, igual a gente tava falando, da experiência que você teve em um ano, um ano de aprendizado só naquilo. Depois você pegou o jeito e tal. Sim. Então, quando você ensinar a sua esposa, ou qualquer um que queira aprender de Drone Race, você vai passar todos os macetes, cara. Então, você vai passar uns três anos, quatro anos, no mínimo, pra pessoa já aqui. É, porque a pessoa vem e olha você fazendo, você põe o dedo aqui, se você puxar tanto aqui. Então, assim, às vezes a pessoa fala, ah, só quer vender curso e tal, não é. Não. Você tá... Não, mas aí, cara, o negócio do curso, pelo menos o online, assim, é um negócio que vai tá ali. Eu tinha vontade de fazer, eu já dou aula presencial, já é algo que eu gosto de fazer, já fazia aqui no YouTube de graça. Não, e... Particularmente aqui. Então, eu ganhar dinheiro por isso não tá errado. Uma conversa contigo é uma aula. Ou... Não sei. É. Porque hoje eu tô como aluno aqui. Eu queria que você me contasse o seguinte. Lá na hora que você tava com o Paulinho na oficina, conta pra mim uns casos que você que pegou aqui. Ah, cara. Cinco coisas que você lembra que você fala, meu... Cinco, vamos... Cinco casos aí que eu vou contar. Eu falo, nossa, isso foi paia, isso foi paia. É... Sei lá, um carro, uma moto, você já teve... Um carro, uma moto antes. Então, você pode comprar lá um zero que você vai saber sair... Sim. Da... Não é igual o helicóptero, né? Aham, que você vai saber dirigir ou pela moto. Eu não comprei o helicóptero, não sei. É. Tem que fazer um pouquinho. E aí, beleza. Chegava os caras lá com o drone zero, comprava nas parcerias que tinha ali no shopping, comprava zero, trazia pra gente atualizar, que a gente tinha parceria com eles, fazer as primeiras calibrações e tal, e entregava o drone já funcionando perfeito. Fazia os testes lá embaixo e tal. E, cara, os caras... Você tem uma maleta de um P4? De um P4 tem. Você pega lá, Vini. Valeu, Vini. Então, eu só chegava lá com o drone zerinho, na caixa, assim, do P0, aí eu fazia todos os serviços e falava, ó... É, você tem... É bom, você tem, tipo, perguntava se tinha alguma experiência e tal, o cara, não, não. Isso aqui eu já vi na internet. É sindicato de treinamento? E muitos deles, cara, eram muitos engenheiros. E já pegava, tipo, já tinha o serviço pronto, já. Caraca, já tava aqui fechado. Fechado. Então, eu já comprava o drone pra ir e já fazer o serviço. Que é um cara que tem um super conhecimento na área dele, mas com o drone não tinha. E aí a gente fala, não, não, isso aqui eu já vi, já tem um amigo meu que vai me ensinar e tal. Isso, sei lá, já aconteceu isso umas duas vezes. Na sexta-feira o cara levava o drone e tal. Na segunda, não. É até triste isso. Mas os caras voltavam com o drone na sacolinha, mano. Assim, ó. Não cabia nem na maleta. Desse jeito. Não, trazia o resto. Aí o pessoal voltava com o drone assim, cara. Na sacolinha. Na sacolinha. Botava assim. E aí, tipo, e era triste, pô. Né, lógico. É porque você não queria que acontecesse. É, e aí eu ficava assim, nem dava pra falar que eu tinha falado do curso pra ele, ou algo do tipo. Não, de par mão alguma. Mas aí os caras falavam, tenta ver o que faz ele. Então, isso era uma coisa que ficou muito... Ficava, né? Muito pesado pra você, assim. Ficava, porque, pô. Eu sei o valor disso aí, o investimento disso aí, entendeu? Se o cara já é um cara estável, já tem uma grana, beleza. Agora tinha gente que realmente, tipo, guardou uma grana um tempo, segurou. Pra comprar, né? Sabe, não? O cara, às vezes, tem uma galera, cara, junta por anos, ou vai juntando grana pra comprar o primeiro drone. Porque drone, drone é sonho, velho. Tem muita gente que se põe, então, drone, tipo, lá. Olha o cara do Vini lá. Ô, Vini, quanto tempo você ficou sonhando pra ter o drone? Desde os 12. Desde os 12 anos, cara. Aí, cara. Imagina o cara desde os 12 anos de idade dele. Obrigado, Vini. Tipo, desde os 12 anos de idade, o cara sonhando. E levou alguns anos pra ele comprar, viu? Sim. Aí, essa é uma história. Não conto com felicidade nada, porque é... Não, não. Nossa. A gente tinha um colega que... Lembra que aconteceu uma história que ele comprou... Eu não vou entrar nos super menores, até pra não zoar o cara. Mas ele comprou a aeronave, aí ele veio. Como ele não tinha nenhum treinamento, ele pegou um erro clássico, tá, pessoal? Pegou a aeronave e nos primeiros voos, onde nós estamos nos primeiros ciclos da bateria, onde ela veio da fábrica... Já tava um tempo parado, em contêiner e tal. Isso, no contêiner, na prateira da loja. Chega no Paraguai, às vezes, vai pros Estados Unidos e enfim... Dos Estados Unidos, vem pra uma loja aqui, da loja demora 3 meses pra vender. Então, o cara pegou o drone e fez um long range. Ele quis fazer um voo de longa distância pra testar a capacidade de distância da aeronave. Acabou que o drone desligou, despencou num telhado, não sei se você lembra disso. Teve que fazer uma operação com vários pilotos pra recuperar na casa de alguém, que a pessoa tava viajando. Aí, teve que pedir pra um vizinho pra abrir, pro cara vir, pra pegar, pra montar. Aí, ele levou pra manutenção. Aí, eu lembro que esse drone foi pra manutenção. Só que ele tinha uma capacidade financeira legal. E aí, ele falou, poxa, eu vou arrumar o drone e vai ficar... Porque assim, pessoal, quando você faz manutenção num lugar... Uma pessoa que entende de manutenção, o drone fica zero. É igual o carro... Ah, estragou o amortecedor. O cara troca, fica zero. A nossa garantia é o aero... Putz, é... Tem medo, entendeu? O levo aqui já tá testado, tá funcionando. E aí, o que o cara pensou? Falou assim, ah, eu vou consertar o drone porque tinha que vir uma peça. Eu não lembro o que que era, mas tinha que vir uma pecinha de fora. E ele tava na pilha de... Tava na pilha de... Ah, eu quero pilotar, eu quero pilotar. Ele tinha gostado de pilotar. E ele tinha uma graninha, tudo bem, tinha condição. Falou, ah, eu vou arrumar esse drone. Aí, depois eu arrumo e depois eu vendo pra galera e tal. Porque fica bom depois da manutenção. Não tem problema nenhum depois de manutenção. E ele foi lá e adquiriu um novo. Aí, ele adquiriu a mesma aeronave. Adquiriu um novo. Aí, ele chegou, até trouxe mais baterias. Porque ele falou, nossa, eu só tinha comprado três. Comprou mais três, chegou com mais bateria. Aí, ele deu carga e entendeu que não podia fazer um voo. Estressando demais a aeronave nos primeiros voos. Porque você tinha que fazer os ciclos ali. Pelo menos três voos pra você fazer aquelas primeiras ciclagens. Depois, mais uma rodada de ciclo. Depois de um tempo, né? Sim, tem... É, sim. Sempre tem que fazer ciclo de bateria. Isso, é legal dar um vídeo explicando isso aí. É, a cada dez ciclos, na realidade, a gente faz aquele ciclo que vem abaixo de 7%. O fabricante fala que pra você quase esgotar, pra que você traga a célula até lá embaixo. E aí, você pega e dá uma carga, assim que estiver na temperatura correta, você dá uma carga completa e assim vai. Mas, então, a cada dez, a gente tem que fazer um ciclo de bateria por bateria. Sim. Você tem dez baterias, você vai ter que fazer dez ciclos, a cada dez ciclos de cada bateria. Então, tem todas essas regras, assim, né? Mas, o inicial, a primeira vez que a aeronave chega, é pelo menos três bols, tranquilão, de boa, pra fazer aquele desgaste e carregar. Lugar confiável, assim. Aí, ele fez. Aí, ele pegou, chegou com as três baterias mais velhas que ele tinha antes, ele voou de boa, tava lá no condomínio dele, ele desceu, foi pra área recreativa ali, a família dele tava ali, provavelmente era um churrasquinho. E ele pegou, fez uma bateria, fez outra bateria, fez outra bateria de boa, desceu, tranquilo, falou, pô, vou levar essas pra carregar da forma correta, vou pegar as outras e vou trazer. Acabou que nessa que ele foi buscar, a filhinha dele pegou o drone e mergulhou como um barquinho na piscina. Não. E já era o segundo. Sério, mano? Nossa, essa história, assim, me dá uma dor de coração, cara. Meu Deus do céu, cara. Você e um amigo nosso também, que mergulhou quando... Teve, esse eu não vim que te contar. Guilherme, eu quero que você venha contar essa história aqui. Não vamos contar, não, deixa ele contar. E o Manu, que mergulhou e sai e emergiu. Cara, rodar o vídeo isso aí. Eu não sei se ele tem. Eu não sei se ele tem o vídeo. Se ele não tiver, o Paulinho, papai, teve, hein. Eu não sei se ele tem, cara. Eu tinha esse vídeo, ele me mandou. Eu preciso muito achar esse vídeo. Mas isso é muito difícil de achar. Vai ser muito difícil. Faz muitos anos isso. Vai, Guilherme. Cara, ele emergiu, saiu. Emergiu de novo. Ele não, emergiu quando sai, né? Ele submergiu e emergiu, submergiu e emergiu. A câmera mostra a água e depois ele voltando. Água de novo, céu. Mas nós não vamos dar detalhe que isso aí é muito bom. E esse é um drone sobrevivente. Sobrevivente de vocês lá, porque vocês deram uma atenção. Vocês deram uma atenção. Como duas vezes esse drone aí, viu, cara? Cara, vocês deram a manutenção. O Gui ainda ficou um tempo com esse drone. Depois ele vendeu pra um cara. O cara ficou um tempo com esse drone. Se não me engano, ele vendeu pra um outro que depois foi roubado. Ou foi o segundo ou o terceiro cara que foi roubado. Teve muita história isso aí. E depois viram esse drone. O cara que roubou, alguém viu esse drone voando ainda. Ele era pintado e tal. Ele era pintado. O Gui tinha pintado ele de preto com uns dourados, uns negócios assim. Inclusive a caixa tá aqui. Sério? É, porque depois o Gui... Ixi, nem lembro, cara. Ficou com o Paulinho e não sei o quê. E numa dessas, conversando com o Paulinho, o Paulinho me deu essa caixa. Que era pintada preta com dourado. E tá aí. A caixa tá aqui. É minha. Agora a caixa é minha. A caixa. O drone não acertava, porque o drone roubaram mesmo, né? Curtaram. E outra história que você lembra, cara? Ah, e outra que eu lembro, cara... O que você contava pra nós aí? Contava de um teste que eu fiz uma vez que a gente ficava ali no Jopular. Aí eu descia naquele campinho que tinha lá. Sim, tinha um bocal. Tinha até um pinheirinho que era o pinheirinho da queda. Tipo, se caísse, caísse no pinheirinho. Uma moita grande lá. E aí a gente lá fazia o teste, tipo, de pra frente, pra trás, no lote de esporte. Pra dos lados, assim, quando o drone pega e dobra, assim, né? Sim. Da cara deitada. E fazia isso. E teve uma vez que era um standard. E na época... Um P3 standard? Aham, um P3 standard. Tem ali. Tem ali. Um vermelhinho, com as fitinhas vermelhas. Pra cá, pra cá. O que é que eu quero, peraí? Deixa eu pegar aqui. E ele, ele é bem raizão, entendeu? Ele é bem assim... Ah, ele é Gutz, né, cara? É o primeirão dos top. Dos top, é. É verdade. Eu voei... Cara, eu tenho uma das cenas mais legais que eu fiz. Sem brincadeira. Eu não tô de sacanagem. Eu não tô de sacanagem. Era um Phantom 3. Era o Pro. Mas é uma das cenas mais legais que eu tenho, que era girando num cavalo. Tinha uma mulher num cavalo, assim. Eu gostei muito dessa cena, cara. Que massa. Gostei muito dessa cena. Tipo, a mulher num cavalo com a bandeira do estado. Correndo. Acho que eu lembro desse vídeo. Você lembra disso? Aham. Então, essa cena foi com o Phantom 3. Que massa. Verdade. Já era 4K, né? Já era 4K. Já era 4K. Mas e aí? Enfim. E aí... Aí chegou lá o... Você foi fazer o teste? Acho que era o programa no... No IMU. Não sei. A gente trocou. E eu fui testar pro cara, né? Sempre. A gente terminava e ia lá levar pra testar. O pessoal daqui de Cuiabá vai entender o que eu tô falando. Tem ali o show popular, aí tem a avenida e tem a arena da Acrimat. Onde tem os rodeios e... Sim, sim. Coutos, enfim. É bem do lado ali. É. E a arena da Acrimat é uma meia-lua. Sim. É uma meia-lua e tem o espaço ali. Você não voou ali, não? Eu joguei o drone lá. Eu levei o drone até lá. Ah, você foi voando até lá? É, que eu fui testar a distância. Ele falou, não, testa a distância porque... Esse aqui é até mil metros só. Um KM. Esse toque... Um KM em perfeitas condições. Tipo, sem linhas, longe da cidade. Enfim. E eu peguei e mandei. E ali dava uns 450, 500 metros. Cara, o drone foi. E eu mandei e senti da arena, assim. Nossa, eu tô até vendo. Eu tô até vendo. E ele foi, cara. Foi e uma hora que ele perdeu o sinal. Perdeu o sinal e sumiu da tela. Por quê? A conexão dele do controle é Wi-Fi, controle e controle e drone. Sim. Então, já não é muita... Não. Né? Tipo, igual o Pro. Exatamente. Que é cabo, controle. Exatamente. E o controle com drone que é super melhor a comunicação, né? E o drone foi, cara. Foi, foi, foi longe. E os caras vendo eu no teste, mano. Não tava sozinho. Ah, os donos? É. Na verdade, nem era dono. Era um amigo do dono. Não sei. Era do interior. E aí, eu falei. Eu vou lá atrás dele. E eu com controle com o celular. Eu, tipo, saí do show popular daquele complexo ali, né? Das quadras, dos campos, né? Eu saí do show popular, atravessi a avenida. Por Deus, o portão da climática tava aberto. Eu tinha uns guardinhas lá. Eu falei. Não, eu tô com o drone aí dentro. E eu entrei. E aí, eu procurando drone. Eu desci no controle, né? Desci o drone e tava sem imagem. Desci o drone e falei. Vou achar o drone. Cara, quando eu entrei, que eu entrei na parte da arena, tipo, tava aqui o drone e um palmo de uma parede, assim. Nooooooo. Um palmo, tipo, um palmo, assim. Um palmo da parede. Quando eu vi o drone, o controle também deve ter... Reconectado? Reconectado. Apareceu a imagem do celular. Eu nem cheguei lá no drone. Tipo, uns 100 metros, assim. Eu vi o drone, eu levantei e pá. Levei lá de volta. Esse dia, mano. Eu gelei demais, cara. Nossa, cara. Ali na arena, eu vou te explicar o que é. Que foi. Ali na arena, eu já dei um treinamento lá. Já dei um treinamento. Era uma turma de 15 alunos. Aham. E quando a gente foi fazer um exercício de waypoint, era um exercício de planejamento de voo. Então, o drone tinha que executar uma missão, tá? Pré-estabelecida pelo computador. E a hora que ele passou de uma certa altura, ou seja, a gente programou. A hora que ele chegou em uma certa altura, tem um canhão de sinal lá dentro. Sim. Tem uma antena aqui. Uma ou duas. Cara, é muito poderosa. O drone, e não, era qualquer drone. A gente já tá falando de drones da nova geração, né? O drone, na hora que chegou, travou. Ele, literalmente, é como se tivesse um teto. Ele chega, ele toma. A hora que ele entra naquela rajada de sinal, ele travou. Ele, literalmente, parou assim. Aí, ele fazia assim. E ficava assim, ó. E você dando uma força? Não, perdeu completamente. Ah! Perdeu completamente, perdeu tudo. Perdeu GPS, perdeu telemetria, perdeu a parada toda. Até que ele passou. Imagina que tem um trânsito. Entendi. Um trânsito intenso de sinal ali na região. Aí, ele... Ele entrou naquele trânsito, ele meio que foi assim. A hora que ele passou daquilo, aí ele saiu e foi. Aí, na hora de voltar, aí ele realizou a missão dele. A altitude, beleza. Na hora de voltar, a hora que ele bateu, ele de novo, ele... Mano... E ele cortava a telemetria, cortava tudo. Mas você conseguiu pegar ele depois. Sim. Aí, não. Eu cancelei o voo, né? A hora que ele saiu... A hora que ele saiu, como no Brasil é proibido voos autônomos, a gente não pode. Você pode fazer voos automatizados, voos pré-programados, voos onde o operador, onde o piloto remoto tem comando sobre a aeronave. Então, você tem que ter a possibilidade de cancelar o voo, alternar a rota, dar comandos na sua aeronave. Isso, por legislação, é o que pode. Vôos autônomos onde a aeronave... Porque pela organização internacional, um voo autônomo, a explicação é... Ele... A aeronave vai, ela é pré-programada, ela vai e você não interfere no voo. Entendeu? Isso é proibido na legislação brasileira. Você não pode programar a aeronave pra fazer algo que você não interrompa. Ou não interfira no processo. Entendi. Então, a hora que ela rompeu a barreira do sinal sujo, tinha ali. A hora que ela rompeu a barreira, que ela subiu, a telemetria voltou. Não que a telemetria voltou, eu cancelei. Então, eu pedi o go home. Então, eu falei assim, ó, return to home. Aí você conseguiu enviar. Aí ele entrou de novo, aí ele bateu na barreira de novo e veio descendo. E pousou. E aí eu entendi que ali na região, aquela antena é muito forte. Sim. O sinal dela é muito forte. E a gente testava. E não dava pra ficar boando assim... Era o lugar que tinha, entendeu? Não, ali é muito bom pra voar. Porque não tem casas na região. Você não tem nada. Você vai ter... A única coisa próxima vai ser o chave popular, que é gigantesco, que não... Não, tem muita coisa. Tem o atacadão. Não, mas é tudo gigantesco. É. Mas tá longe, cara. O atacadão tá longe lá. Não, tá perto, pô. Tem aquele campo que eu testava. E logo depois da minha vida, o atacadão. É, mas tem areia. Mas areia ainda não é mais pra lá. Mas inteira, é um lugar legal pra testar. Ô, louco. Ali é uma teta. E aí, teve uma... Pessoal aqui da região também vai lembrar. E antes, o perímetro do aeroporto era 800 metros. Um caí. Era bem menor, né? E aí, depois... Depois jogaram pra nove quilômetros nas extremidades da pista. Na cabeceira. Na ZAD, que fala de zona de aproximação e decolagem. E aí, pegou lá no shopping também. A gente... Eu nem na bancada consegui estartar os motores. Alguns deles. Aí eu tinha que levar pra testar. Aí eu fazia na parte mais perto ali da Carmínio de Campos, entendeu? Pegava um gramadinho ali, ali que eu fazia os testes depois. Nossa, pegou lá no fly zone e pegou dentro da... Ele estava no meio do shopping popular, assim, ó. E a... Era no cantinho aqui. Caralho! Aí tinha que testar lá fora. Aí você tinha que deslocar. Uau! Caramba! Mas isso depois que você estuda, pessoal, vai ter... Também tem uma aula que a gente fala só sobre a ZAD e tudo certinho lá dentro do curso. Pra explicar o porquê da restrição. Porque é uma coisa que eu me perguntava muito. Falei assim, poxa, por que que dessa restrição é com tantos quilômetros? Porque na cabeça do droneiro, o cara que... Pô, o drone, ele... Com o tempo ele se sente mais seguro, ele vai criando um pouco mais de confiança com o equipamento, vai entendendo as limitações da aeronave. Claro, você vai... É, você vai pegando essas limitações, né? Até onde ela vai, como ela se comporta dentro da cidade, ou num ambiente assim, um ambiente assim, um ambiente assim. Você vai conseguindo pegar o jeitinho dela. E aí é o erro do cara. Porque aí você vai ficando confiante e aí você acha que certas coisas estão erradas. E eu, lá no início, como eu vim lá de 2014, numa época que não tinha lei, eu vou desde década que não tinha lei. A lei não tinha, tá ligado? A lei passou a existir. A lei que fazia... Quem fazia era a gente, não tinha uma legislação, tá ligado? Então você voava em qualquer lugar. Então lá pra 2015, quando surgiram as primeiras publicações ali em 2015, das primeiras órgãos regulamentadores, depois em 2016, e aí depois a gente foi tendo as atualizações até chegar na MCA, que é a atual... MCA 56-TRAÇO, e aí conforme... Se você... Dependendo do que você é, se você é órgão, se você é profissional, se você é recreativo, aí MCA 56-TRAÇO, o que você for. Quando chegou... Até chegar nesse ponto aqui, cara, lá no início eu não entendi essas paradas de falar assim, eu falei, pô, pra que 9km da zona, tipo assim, do aeroporto? Por que tal coisa? Por que 600 metros de afastamento de um heliponto? Por que 30 metros de distanciamento, de distanciamento do ponto mais alto de um heliponto, pra não... O cara falava, cara, que balela, por que que tem que... Ah, por que que... Aí eu fui atrás. Sim. E aí eu fui estudar. E aí eu fui fazer treinamento, fui fazer cursos, pra entender. Pra entender isso. Cara, quando eu entendi, mudou minha concepção, eu virei outro piloto. Sim. Porque quando o cara explica na aeronáutica, quando o cara explica na aeronáutica, quem fez curso de aviação, quem fez aí pra piloto privado, quem fez esses cursos de piloto mesmo, de piloto, piloto de avião, ele sabe toda essa questão das cartas aeronáuticas, e como é que é a zona de aproximação, e como é que é cada comando... Comando não, mas como é que é o traçado, o trajeto que a aeronave tripulada, um avião tripulado com pessoas faz na descida. Irmão, o dia que alguém te explica isso aí, se você quiser estudar sobre isso, o dia que alguém te explica isso aí, você entende e você fala, e você respeita, que você fala, meu, se eu desrespeitar isso aqui, eu vou matar alguém. Sim. Tipo, fica muito nítido, muito nítido. É igual você falar assim, se você for lá e desparafusar, desrosquear e deixar meio frouxo o pneu do amoto, o cara não vai cair? Talvez não agora, mas talvez amanhã, talvez daqui uma semana, mas uma hora o cara vai dar uma merda. Então, tipo assim, é tipo isso, você fica com essa visão, é como se tivesse desparafusado o pneu do amoto. Começa a trabalhar mais em alerta, fazer as coisas mais em alerta. É tipo sair de casa com o carro na reserva, e com o problema no leitor de combustível. Porque há uma probabilidade muito grande de você ficar na rua, com certeza. Entendeu? É tipo isso, o pneu tá com a barriguinha, provavelmente vai estourar. E aí, e a gente sempre explicava isso muito para os clientes, porque aqui em Mato Grosso tem, aqui em Cuiabá, tem o aeroporto, tem o pessoal do Bom Futuro. Tem também. Eu acho que é só, né? Aí tem de Santo Antônio também, mas isso já é na parte de Santo Antônio. Sim, sim. Eu lembro que eu fui voar em Santo Antônio, foi bem complicado. Teve que, teve que voar bem longe, a gente vai fazer imagem do rio. Teve que fazer uma... Dessas histórias que eu lembro, era essa aí. E aí, eu lembro que eu sempre, mesmo com essa vontade de fazer engenharia, eu sempre quis mexer com o agro. Então, no drone eu já trabalhava no agro, querendo ou não, né? Atendi o pessoal ali do agro, que é a maioria aqui para o Estado. A gente até viu um drone, eu até vi um vídeo seu antes, um podcast, que 90% dos drones é que é agro, né? E eu tenho trabalhado no agro também, lá no escritório. Tenho cuidado da parte de reposição, florestal, feito muitas parcerias com engenheiros, topográfico, ignensor, florestal, ambiental, enfim. Sim. E estou nesse ramo também. E, cara, até hoje vem gente perguntar de drone para mim e tal. Aí eu vou delegando para a galera. Que massa, cara. Pô, eu queria agradecer a tua presença aqui. Obrigado eu, velho. Obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente. Acho que qualquer dica aqui, nesse conteúdo gigantesco que a gente gravou aqui hoje, o cara anotar ali, pegar e começar a anotar. Ai, mas eu já sabia muita coisa. Tem cara assim, né? Tem aquele cara que, eu já sabia disso. Ai, eu já sabia disso. Mas é uma diquinha que pegar no meio do caminho ali. Eu tenho certeza que vai ajudar demais. Vai ajudar muito, mano. E muita gente segura o conhecimento. Não traz, não compartilha. Eu te agradeço por trazer, tanto pelo público, quanto para você semear na terra aí o teu conhecimento, disseminar tudo que você aprendeu. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Obrigado, João. E outra coisa, obrigado pelo pão de queijo. Deus lhe pague. Não me cobre. Não espere que eu vá te transferir grana por causa do pão de queijo. E a roda. Obrigado eu, cara. Não. E sempre bem-vindo, cara. Sempre que você tiver uma temática diferente, alguma coisa, pode trazer. Fala para uma conversa também, um grande grupo depois. Eu queria fazer, cara. Queria fazer. Vamos organizar. Dá para trazer uma galera e a gente fica contando muitas causas aí para a galera. Porque não é só contar a história. Toda a história tem aprendizado junto. Sim. Então, é maravilhoso. Mas a gente vai organizar isso. Eu te agradeço mesmo, cara. E vou deixar suas redes sociais aqui embaixo para a galera entrar em contato. Tanto sobre os TCC, quanto para parcerias aí nessa área da advocacia que você tem trabalhado, para inspeção e tudo mais. Vai ficar aqui disponível. Por favor, suas considerações finais aí para o nosso podcast. Fique à vontade. É isso aí. A gente está sempre em evolução, né? A gente tem um legado, tem um chamado aqui na Terra. E o quanto antes a gente descobrir isso, saber para que a gente foi enviado, para que Deus nos colocou aqui, já facilita a nossa vida aí mil por cento. Então, eu como meu legado, meu chamado é facilitar as vidas das pessoas, é poder ajudar, é poder compartilhar o que eu sei, eu não guardo o conhecimento. Pensa assim, o Deus dá para mim, eu tenho que transbordar para Ele me mandar mais e continuar, né? Sim. E é isso aí. Obrigado pelo tempo de vocês aqui no canal. O João é um cara muito bacana, eu tenho um carinho gigante por ele, pela família dele, pela história de vida dele, por tudo. E é isso aí. Estamos unindo em força. Um abraço. Fique com Deus. Galera, se você gostou desse conteúdo, que esse cara é maravilhoso, tem energia que você não está entendendo. Você não está entendendo. É muito delicioso de estar junto aqui com o Gustavo, trocando ideia. Por mim, eu ficava o dia inteiro aqui. E se você gostou, deixa o teu comentário aí embaixo. Se você já conhecia um pouquinho de inspeção industrial, cara, a gente não sabe tudo, tá? Se você tem alguma dica, alguma outra coisa sobre inspeção industrial, complementa aqui embaixo, né, cara? Deixa mais conteúdo, uma notícia, alguma coisa. Estamos juntos, estamos juntos. E a gente vai ter um quadro aqui no canal chamado Duvidrones, onde nós... Duvidrones, onde nós vamos responder e comentar e ler e ouvir os comentários da galera aí no canal. Então, seu comentário é muito importante aqui embaixo, assim como o seu like. Solta o dedão. Solta o dedão aí pra nós. Larga a dedada aí pra nós. E, claro, porque o YouTube vai entender que o cara gostou. O cara largou o dedão ali e o YouTube fala assim, esse cara gostou desse conteúdo. Na próxima vez que o G4 Drone manda um conteúdo novo, eu vou indicar pra você e dá uma olhada no botãozinho do inscreva-se, pessoal. Tem muita gente... Começou a reduzir, Vini. Começou a reduzir. Começou a reduzir. Já caiu quase 10%, fi. Já caiu quase 10%. Tinha muita gente aí que não tava inscrito no canal. Muito obrigado por que vocês tenham se inscrito. Continua, porque ainda tem muita gente que assiste e não é inscrito, cara. Tem o botãozinho inscrever-se. Tá inscrito inscrever-se? Tem que estar inscrito... Tem que estar inscrito inscrito. Tem que estar inscrito inscrito. Tá inscrito inscrito, não tá inscrito. Não tá inscrito, então se inscreve. Tá bom? Do mais, muito obrigado pela sua presença e pela sua paciência de assistir até aqui no final com a gente. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Eu sou o João Grisosti e esse aqui é o G4 Drone. A gente se vê por aqui num próximo vídeo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Até a próxima. Tchau!